Vou pegar, sir Tá na onde seu fuzil, mostrão? Não sabe nem é porquê que você não sabe No pé de árvore, sir No pé de árvore? Qual pé de árvore agora? Olha o tanto de árvore que tem em sua volta Olha o tanto de árvore que tem na sua volta aí Qual árvore você acha que tá? Qual árvore você acha que tá? Sim, sir Caralho Eita, tá pulando Vou pegar, sir Tá na onde seu fuzil, mostrão? Não sabe nem é porquê que você não sabe No pé de árvore, sir No pé de árvore? Qual pé de árvore agora? Olha o tanto de árvore que tem na sua volta Olha o tanto de árvore que tem na sua volta aí Qual árvore você acha que tá? Qual árvore você acha que tá? Caralho Tá na onde seu fuzil, Mostrão? Não sabe nem é por que você não sabe No pé de árvore? Qual o pé de árvore agora? Olha o tanto de árvore que tem na sua volta Olha o tanto de árvore que tem na sua volta aí Qual árvore você acha que tá? Qual árvore você acha que tá? Então se você tá atrás de pau de pouco, sim, senhor Caralho! Eita, tá pulando